Olá! Neste vídeo demonstraremos como pesquisar na BDTD, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações mantida pelo IBICT. O acesso à BDTD é gratuito, basta digitar no seu navegador para pesquisar. Na tela inicial é possível realizar a busca por título, autor ou assunto. Vamos realizar uma pesquisa sobre economia criativa. Com esta busca obtivemos 80 resultados. Podemos refinar a busca utilizando os filtros que estão no lado esquerdo da tela, por exemplo, programa, autor, orientador ou orientadora, tipo de documento, idioma, assunto, área de conhecimento ou delimitar um período. Com isso, limitamos o resultado da nossa pesquisa. Caso você tenha interesse por algum título, basta clicar nele e depois localizar o link onde está hospedado o arquivo, para ter acesso ao texto completo. também é possível realizar a busca avançada. Ela permite adicionar novo campo de busca e também utilizar os operadores booleanos. Se você utilizar todos os termos, representa o operador AND. Se você utilizar qualquer termo, representa o operador OR. Se utilizar nenhum termo, significa que está utilizando o operador NOT. Vamos fazer uma pesquisa associando economia criativa a Brasil, sendo que os termos devem aparecer no título do documento. Com esta estratégia de busca, onde economia criativa e Brasil devem aparecer no título do documento, eu obtive quatro resultados. Para ter acesso aos documentos, clique no título e depois no link do repositório, onde será possível ter acesso ao PDF da tese ou dissertação. Até a próxima!